Estamos aqui com a campeã, Júlia Alves, do Grand Slam London. Júlia, como é que foi esse final de semana aí pra você? Ganhou, não ganhou, voltou? Conta pra gente. Fala, galera. Foi um final de semana de muita emoção, os quatro lutas lá. E a minha final foi bem polêmica, né? Porque teve um erro lá da arbitragem. Eles inverteram a pontuação e passou despercebido até por mim e por meu coach, né, que tava lá na hora. E daí eu saí, assim que eu saí, fui olhar o vídeo, algumas pessoas falando. Eu entendi porque que realmente tinha alguma coisa de errado ali e fui mostrar pra federação. E aí eles reconheceram que tinha um erro. E depois de trancos e barrancos, conseguiram voltar no resultado e nomeou a campeã, né, no caso que fui eu. E na sua visão, assim, como que você avalia a sua campanha? Você fez a final com uma adversária duríssima, que é a Natália. Tá ganhando tudo de faixa preta. Como é que você analisa sua performance? Eu fiquei muito, muito feliz. Eu achei que algumas coisas fossem influenciar, como o ambiente lá, né, que é um clima muito diferente do Brasil. E eu cheguei uns quatro dias antes, mas eu não me influenciou em nada. Cheguei forte, com a cabeça boa. Eu queria ter chegado na final com a vitória, né, que é minha companheira de equipe, mas ela acabou ficando pelo caminho. Então o peso foi maior, que eu tinha que me ligar, né, por mim por ela. Mas, graças a Deus, consegui fazer uma boa luta com a Nátaly, que dispensa comentários, tá, no topo aí também, da faixa preta na nossa categoria. E eu fiquei muito feliz, porque eu batalho muito pra poder mostrar exatamente isso, como, sei lá. E agora, qual são os seus próximos objetivos? É lutar o brasileiro, o PAN? Como é que vai ser? Então, eu não vou lutar o brasileiro esse ano. Ano passado eu ganhei, né, esse ano eu tô focado em ganhar um ranking do Grand Slam, da JP. Eu vou estar viajando o dia 16 agora pro Catar, e de lá eu vou lutar o Grand Slam, né, as minhas duas passivas competições é o Grand Slam Mundial e o World Pro, que são as minhas metas daí. Valeu, galera!